O deputado estadual Luiz Cláudio Marcolino do PT e sindicalistas oficializaram hoje a presidência da Assembleia Legislativa de São Paulo sobre a decisão judicial que suspendeu a audiência pública que iria discutir a privatização da Sabesp. A justiça determinou que seja marcada a nova audiência com antecedência mínima de oito dias úteis. A audiência pública que estava marcada para hoje foi suspensa diante do entendimento de que era muito curto prazo para que todos os interessados nesse tema pudessem participar. O deputado Marcolino e as sindicalistas requereram ainda na ação popular a realização de audiências públicas em cidades como Campinas, Ribeirão Preto, São José dos Campos e Santos. Esse pedido ainda será analisado pela justiça. Segue em andamento um plebiscito popular sobre a privatização da Sabesp, Metrô e CPTM organizada pelos sindicatos de trabalhadores dessas empresas públicas e movimentos sociais. Os primeiros indicam que a maioria da população é contra essa proposta do governador bolsonarista Tarcísio de Freitas de desmonte do patrimônio público dos paulistas. Eu acho que é importante a gente reforçar que nós queremos que a voz da população seja ouvida. Nossos movimentos sociais, centrais sindicais estão fazendo uma consulta popular sobre a opinião da população sobre a privatização da Sabesp, da CPTM, do Metrô. E o que a gente ouve é que a população é contrária. A Datafolha fez uma pesquisa que mostra que 53% da população é contrária à privatização, haja visto que nós estamos sofrendo com a questão da Enel. Só hoje, aqui em São Paulo, tem 500 mil imóveis sem luz. Então, isso é um exemplo do que a privatização traz para a população. Não traz serviços de qualidade, aumenta a tarifa. Isso enriquece a empresa que comprou, que privatiza o lucro e socializa o problema. Então, a gente é contra isso e a gente quer fazer muito movimento e ter possibilidade de colocar a voz da população aqui dentro da cidade legislativa e impedir esse processo de privatização. Mais uma vez, a companheira Neiva lembrou do apoio que a gente tem recebido no plebiscito que a gente tem feito em todo o estado de São Paulo. Tanto da Sabesp, da CPTM e do Metrô. Onde você coloca a barraca para fazer a coeleta de volta, a gente tem um grande apoio da população no estado de São Paulo. Até mesmo sobre a CPTM e o Metrô, que é da Grande São Paulo, no interior da capital, a gente tem tido um grande apoio. Demonstra que a população não quer, não aceita e vai lutar e vai resistir para que não seja privatizada nenhuma empresa no estado de São Paulo. Acabamos de protocolar aqui nessa legislativa, eliminaram os pedidos ontem pelo juiz, suspendendo a audiência pública que seria realizada hoje aqui para discutir a pressão da Sabesp. A Sabesp é uma empresa importante no estado de São Paulo, não tem tido diálogo com os prefeitos, com os vereadores, que isso seja organizada. Então nós estamos cobrando que haja audiências públicas em todo o estado de São Paulo, que suspenda o processo da privatização e, principalmente, esse projeto, para ele ser tramitado ou discutido na Assembleia, tem que haver um diálogo muito grande com a população. Isso é uma primeira luta para demonstrar à sociedade que nós queremos um debate sério do governo do estado de São Paulo com a Assembleia Legislativa e com toda a população em relação ao emprego tão importante que para a gente é a Sabesp. a Assembleia Legislativa e com toda a população